Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor Vem pra cá, eu sou o Cigano Igor Vamos fazer aqui uma tiragem agora para o mês de agosto Vamos descobrir o que vem nos seus caminhos no mês de agosto Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam Deixe o seu like e ative o sininho Para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pessoal, participe também da minha promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 21-98-655-6776 É o único canal que vai responder no mesmo dia para você, tá? De 9h às 18h, de segunda a sábado, ok? De 9h às 17h, desculpa, tá? Outra coisa, fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos espirituais, tá? Isso é muito gratificante, isso é muito legal Todos os dias tem vídeo no canal aqui Todos os dias tem sempre um aconselhamento para você Por isso que é muito importante você ficar ligadinho ou ligadinha no nosso canal, ok? Faz toda a diferença para a sua vida Aqui você tem uma palavra de conforto Uma palavra que vai sempre te dar um direcionamento Isso é muito importante, tá bom? Vamos ver as novidades que vêm para o mês de agosto na área da sua vida Opção 1, cristal vermelho Opção 2, o cristal do cor verde Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou iniciar para o vídeo não ficar muito comprido Aqui está o conselho do cristal vermelho Vida amorosa O que vem na sua vida amorosa para o mês de agosto? Presta atenção aqui, ó Algo que você quer há bastante tempo na sua vida amorosa Que não te dava certo Primeiro eu vou ler para você que está afastado ou afastado do seu amor Depois eu vou ler para quem quer novo amor e para quem está junto Algo que você quer há muito tempo na sua vida Para você que está afastado da pessoa ou afastada Essa pessoa vai se comunicar com você, tá? Esse ser humano aqui entende que você faz falta na vida dele ou na vida dela Essa pessoa vai te dar razão por determinadas situações E sim, essa pessoa vai vir até você Está com mais compreensão das coisas, tá? Esse ser humano já tem um planejamento em relação a você Essa pessoa já está planejando fazer alguma coisa Que vai te beneficiar Essa pessoa vai se comunicar com você através de uma mensagem Aonde você vai ter uma vitória parcial O que é uma vitória parcial? É quase aquilo tudo que você quer dessa pessoa, tá? Essa pessoa vem até você Você vai se render, vai falar coisas que vai te dar razão Você vai ver que você estava certo ou certo em determinada situação E essa pessoa vai te confirmar isso, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje Está evitando confusões Está evitando se carregar E está evitando o problema, tá, pessoal? Então essa pessoa vai chegar até você De uma forma leve De uma forma amigável De uma forma boa Aonde você que está vendo esse vídeo Vai ter alegrias, felicidades Essa pessoa vai olhar pra você E vai falar que realmente Você é ou foi O grande amor da vida dele ou da vida dela Só você Essa pessoa só conseguiu amar você de verdade, tá? Essa pessoa vem Vem sucesso, vem estabilidade pra vocês E alegria e satisfação ao lado dessa pessoa Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa Essa pessoa está com mais clareza Entende que não te esquece Entende a sua importância Entende que você é uma pessoa que completava ele Ou completava ela Por isso, mesmo depois de um tempo afastado ou afastada Um tempo sem comunicação Um tempo sem notícias Essa pessoa vai sim Facilitar uma comunicação com você Essa pessoa vai te procurar sim, tá? Por mais tempo que possa ter Não importa Haverá uma procura dessa pessoa Pra você que já teve relacionamento sério Com esse ser humano Já foi casado Ou casada Ou já morou junto Pra você que está conhecendo uma pessoa, tá? Você já conhece essa pessoa Ou está conhecendo Nunca teve relacionamento sério O mês de agosto Traz pra você na área amorosa Uma abertura de caminho Que você espera bastante tempo Aqui Pra muitos de vocês Estão conhecendo alguém Estão conversando com alguém Essa conversa Dessa conversa Vai sair um relacionamento sim, tá? Aqui Não é Imaginação sua Dessa conversa Que você está tendo Com essa pessoa Vai sair sim A chance de você ser feliz No amor Aqui fala Que você agora Está entrando num período Nesse mês de agosto Onde você vai ter triunfo Onde você vai ter alegria Onde você vai superar Os obstáculos Que tinham Na sua vida amorosa Muitos de vocês Vão conseguir Esquecer alguém totalmente Depois que se envolver Com essa pessoa aqui Fato é que o mês de agosto Traz pra você Um mês de abertura De caminhos amorosos Com alegria Com satisfação Vocês Muitos de vocês Se escolheram A opção do cristal vermelho Estão conhecendo alguém Ou já conhece Vocês estão querendo Esquecer alguém do passado E essa pessoa Vem realmente Pra tirar A sombra Dessa pessoa Do seu passado Que você não consegue esquecer Ok? Pra você Que está no relacionamento Com essa pessoa Ou está casado Ou casada Mora junto Esse ser humano Que você tem Relacionamento É uma pessoa Que agradece muito A Deus Por estar com você Essa pessoa Vai se comunicar Mais com você Essa pessoa Vai começar A te ouvir mais Vai evitar Realmente Julgar O que você fala Essa pessoa Vai te dar razão Por algo Que você conversa Muito com essa pessoa Muitos de vocês Estão casados Estão morando juntos Estão namorando E aconselha Essa pessoa Essa pessoa Tem dificuldade De ouvir Só que agora Está chegando Uma energia Que o seu relacionamento Com essa pessoa Vai ter uma base Ainda mais estável Onde essa pessoa Vai começar A te ouvir Essa pessoa Vai começar A te ouvir Essa pessoa Vai começar A entender Que você Tem razão E isso Vai trazer Alegria Vai trazer Triunfo E vocês Que estão juntos Vão entrar Em uma harmonia Total Com mais segurança Com mais clareza A energia Vai melhorar muito Por quê? Vocês vão começar A conversar mais Vai ter mais clareza E isso vai trazer A área financeira Envolve tudo Tá pessoal No mês de agosto Bom A área financeira Traz pra você Sucesso Traz pra você Vitória Início ou reinício Se você está vendo Esse vídeo Você está desempregado Ou desempregada A total energia Tá De positividade Para o mês de agosto Pra você Arrumar um trabalho Tá Esse trabalho Vai te trazer aí Um começo Ou um recomeço Da sua alegria Na sua vida Onde vai ser Uma nova etapa Que você vai fazer Amizade Vai equilibrar Sua vida financeira Você vai ter Mudança Prosperidade E vai sim Se livrar De dívidas De dificuldades Que você vem tendo Muita gente Está sendo até Afetada na saúde Pela falta de emprego Ou falta de oportunidade Tem gente aqui Que está até Passando necessidade Mas fala assim De uma grande vitória Aonde você está No caminho certo Para conseguir Essa vitória Vem conquista Vem alegria Vem boa movimentação Vem notícias favoráveis Aí Na sua área profissional Fato é Que você Você que está desempregado Meu amigo Ou minha amiga Esse mês de agosto Promete ser muito bom Para você Se você aceita Coloque gratidão Nos comentários Você que fez Uma prova De um concurso Está esperando Ser chamado Ou chamada Você que está Você que está fazendo Pessoal Pessoal Você vai concretizar O que você quer Se você acredita No cigano Coloque aí Gratidão Nos comentários Mês de agosto Promete Promete Mês de agosto Vamos agora Fizemos do amor Fizemos do área profissional E agora O que as cartas Querem te revelar Para o mês de agosto O ponto mais forte Do mês de agosto Para você Que escolheu O cristal vermelho Claramente As cartas pedem Para te dar um recado Assim Seja inteligente Ou Seja esperto Ou esperta Seja como a raposa A raposa Gente Está sempre Ali Prestando atenção Em tudo que está acontecendo Para não perder oportunidade Ou para não deixar Que ninguém engane Que ninguém Te Te faça de bobo Ou boba O mês de agosto É o mês que você Vai Clarear Vai melhorar Tudo aquilo Que você quer Sabe por quê? Você tem que ter Na sua mente Positividade Eu canso de falar Eu vejo até gente Colocando nos comentários Ah você é muito positivo Não existe isso Não existe para você E que é pé frio Quem é positivo Ou positiva Realiza tudo o que quer Sabe por quê? Nós somos Movidos A energia O que eu penso Acredita O que acontece Então se você crer Se você acredita Vai acontecer Entendeu? Só você pode fechar Os seus caminhos Só você pode abrir Claro que tem gente Que faz maldade Para fechar os caminhos Não importa Mas você pode abrir Os seus caminhos Se você acreditar Se você acreditar Meu amigo Meu amigo O mês de agosto Vai ser maravilhoso Na sua vida Onde Tudo melhora Sempre existe uma luz No final do túnel Seja qual for a situação Que você está passando Você vai sair Dessa situação Eu acredito Eu acredito Você acredita Você crê em Deus Jesus Oxalá Buda Zambi Não importa a língua Religião Quem criou Foi os homens A religião Só existe Para quem quer Deus acima de tudo Não importa A maneira que você Busca a Deus Se você é evangélico Católico Macumbeiro Budista Não importa Seja uma pessoa Iluminada Seja uma pessoa Positiva Faça o bem Que o bem Vem para você Esse mês de agosto Você vai sair Da sua situação difícil O que você quer No amor No financeiro No profissional Na saúde Vai realizar Você vai conseguir Seja esperto Ou esperta Seja positivo Ou positivo Dicas do cigano Vamos ver aqui O recado dos anjos Para a sua vida Olha que tiragem completa Mereça o seu like Já colocou o like aí? Não colocou? Credo Que isso Seja positivo Coloca o like aí O que que o universo Através do Oráculo dos anjos Quer te dizer? Sentimento romântico Seus sentimentos São reais E vale a pena Explorar O que que isso Quer dizer Cigano? Seja positivo Positiva Acredite no amor Acredite nos seus sentimentos Acredite na sua intuição Que tudo que é seu Vem no amor No financeiro Na saúde Seja positivo Seja positiva Se você aceita Essa tiragem do cigano Coloque gratidão Nos comentários Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Vê se bota Coração nesse like Aí gente Ué Bom Vamos agora De segunda Pessoal fora do Brasil Argentina Camarões França Itália Portugal Holanda Venezuela Venezuela Vai sair dessa situação aí Vai ter melhores Pessoal da Argentina Paraguai Suíça Bárbara Um abraço Suécia Pessoal também lá de Portugal Ana Do Portugal Beijo Ana Minha cliente Ana Pessoal O Cigano Igor O Cigano Igor Está indo A todos os lugares Do mundo Então fala pra mim Você está assistindo Esse vídeo Da onde Bom Primeiro eu vou ler Sua vida amorosa Pra quem está juntos Já Não Desculpa Pra quem já teve Relacionamento sério Já foi casado Ou casado Ou já morou junto Depois eu vou ler Pra quem quer novo amor E depois eu vou ver O que as cartas Querem te dizer O mês de agosto Na mesa Do Cigano Igor Eita Lilê Salve Cigano Igor Meu Cigano gente Nossa Na área amorosa Vamos ver o que que sai aqui Pra você no mês de agosto Bom Mês de agosto Na área amorosa Pra você que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casado Essa pessoa está mal Longe de você Não está nada bem Passa por dificuldades Passa por confusões Tá É um ser humano Que não vive Uma boa situação Depois que te largou Tudo desandou Essa pessoa Está em plena tristeza Os caminhos dessa pessoa Estão fechados A energia que essa pessoa Tem hoje É uma energia de renovação Essa pessoa Pensa em você Como energia de renovação Sente saudades Essa pessoa Sente a sua energia E tem a esperança De um dia te reencontrar Pra vocês que já tiveram Algum tipo de relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa está muito otimista De um recomeço Com você ainda Acredita muito Tem fé Que isso possa acontecer A conexão de vocês É uma conexão Muito forte Tá gente Essa pessoa aqui Reconhece Os seus valores E reconhece Que tem sentimentos Por você Só que essa pessoa Nesse momento Está se sentindo menos Essa pessoa está com energia baixa Não está nada bem Muitos porque Vocês que estão vendo esse vídeo Fizeram pedido A espiritualidade Seja ela qual for Ou até trabalhos espirituais Para fechar os caminhos Dessa pessoa Porém Aconteceu Pra quem não fez Nada Pra prejudicar Essa pessoa A própria espiritualidade Está fazendo cobrança A esse ser humano Que está em desgaste Está com uma situação Complicada Não está nada bem E agora vou falar uma coisa Que vocês vão gostar bastante Vai bater na sua porta Vai vir na sua mão Esse ser humano Que pode ter te humilhado Pode ter feito coisas Que você não gostou Essa pessoa aqui No mês de agosto Vai te procurar Tá? Esse mês de agosto Esse que nós estamos Isso mesmo Esse mês de agosto Essa pessoa vem te procurar Ok? Pra você que está vendo Esse vídeo Fora do mês de agosto Vai servir pra você também Independente Do tempo que você Você vê esse vídeo Tá? É temporal Mas essa energia Começa agora No mês de agosto Pra você Pra você que já Está conhecendo alguém Ou já conhece Tá? Mas vocês nunca tiveram Num tipo de relacionamento sério Essa pessoa aqui É uma pessoa Que vê em você A chance De viver o amor Que ele ou ela Sempre quis ter Tá? Então essa pessoa Tá muito otimista Otimista Essa pessoa Essa pessoa está Acreditando Que vocês Podem sim Ser um casal Ou virar um casal Essa pessoa Tem esse sonho Mas essa pessoa Vai agir com cautela Gente Por que com cautela? Já sofreu Já foi traída Ou traído Então essa pessoa Age devagar Parece até que Essa pessoa Não quer nada com você Porque às vezes Fala com você Depois some Te ignora Ou demora Responder uma mensagem Joguinho Joguinho mental Por que? Porque essa pessoa Age com cautela Tem medo de se machucar Não é Falta de interesse em você É apenas uma pessoa Que de tanto apanhar Age assim Só que essa pessoa Já está encantado Ou encantada com você Tem sentimentos E vai se Vai se permitir Vivenciar essa história Com você Para você que está Casadinho Ou casadinha Namora É noivo Está com essa pessoa Hoje Essa pessoa aqui Vai acabar com mal entendidos Vai acabar com brigas E discussões Com ciúmes bobos Essa pessoa entende Que você é tudo Para ele ou ela Essa pessoa É uma pessoa Que tem gratidão Por tudo que você fez Você é o amor realizado Dessa pessoa Essa pessoa Que às vezes Acha até que não te merecia Porque você é uma pessoa Que completa ele ou ela De uma forma incrível Por isso o ciúme Por isso as dúvidas Por isso o medo De ser traída ou traído Mas essa pessoa Vai renovar tudo Sabe os mal entendidos As confusões As desconfianças Essa pessoa decidiu A tirar Para viver a história De vocês ainda melhor Então o casamento De vocês Não vai acabar O namoro De vocês Não vai acabar Mal entendido Toda relação tem Basta ter honestidade Para conversar As claras Falar as coisas As claras Tá Relacionamento De vocês Vai para outro Patamar ainda Vai melhorar Ainda mais Entendeu Agradeça Agradeça A espiritualidade Que está trabalhando Para você Agradeça A Deus Por esse mês de agosto Coloque gratidão Nos comentários Vamos ver A sua área financeira Do trabalho Como vai ser No mês de agosto A carta do livro A carta dos trevos Olha a sorte Aí gente E a carta Da foice Vamos lá Que o cigano Vai revelar para você O que isso quer dizer Bom Você que fez Pensamentos Positivos Você que está Estudando espiritismo Você que está Mais É Mais Vibrando Uma energia Mais espiritual Isso está trazendo Sorte para você Está abrindo Seus caminhos Você vai começar A colher Coisas que você Plantou na área financeira O que isso quer dizer Você que fez Cursos Concursos Provas Vem bons resultados Você vai começar A colher Esses frutos Muitos de vocês Vão ser chamado Ou chamada Você que está Desempregado Ou desempregada Você fez algum tipo De entrevista Você Fez alguma prova Para emprego Sorte A carta dos trevos No mês Sorte gente Você vai começar A trabalhar Você vai ser chamado Você vai ser chamada Você vai entrar No período de colheita As energias ruins Estão sendo cortadas A escassez da sua vida Está sendo cortada A falta de dinheiro A falta de emprego Está sendo cortada Da sua vida A espiritualidade Através Do povo cigano Está trazendo para você Momento de colheita Momento de prosperidade Momento de fartura Então não tenha medo Não tenha medo Vai melhorar Eu estou vendo aqui Que a sua fé O seu conhecimento A sua força de vontade Está abrindo os seus caminhos Para você Materializar Tudo aquilo que você quer O 10 Gente É a finalização O 10 Você está finalizando Uma situação Para iniciar outra Entendeu Ou seja O mal saindo Da sua vida A escassez Saindo da sua vida Parece pouco Gente Mas essa notícia É maravilhosa Você realmente Está conseguindo Dar a volta Por cima Você agora Chegou no momento Da sua vida Que você estava Carregando o mundo Nas costas Nada dava certo Só que agora O caminho está se abrindo Entendeu Agora A mudança Está chegando A mudança Que você tanto queria Está chegando E você vai realizar Um sonho Um desejo Que você quer muito Está chegando Na sua vida Uma estabilidade máxima Está chegando Para você Um compromisso Na área do trabalho Você vai ter êxito Você vai ter Uma estrutura familiar Abençoada Se você acredita No cigano Coloque gratidão Nos comentários Agradeça O povo cigano As bênçãos Que estão chegando Para o mês de agosto Vou revelar Para vocês Agora O que as cartas Querem te dizer Mas antes Não esqueça De compartilhar Esse vídeo E deixar o seu like É uma troca De energia Mês de agosto A principal energia Da sua vida Que vai chegar Para você Carta do caixão No início O que isso quer dizer? Reinício Gente Reinício Mensagens boas Novas oportunidades Chegando Estou falando Para vocês Que a sua vida Vai melhorar Entendeu? É o novo ciclo É o final De um ciclo ruim É o renascimento Da sua vida Na área amorosa Na área financeira É o renascimento Onde tudo vai renovar Tá? O mês de agosto Traz para você Uma mudança Muito boa Mês de agosto É o mês 8 É o infinito O 8 não para Né gente? Você está chegando Num ciclo agora De renovação O que era ruim Vai ficar bom Entendeu? Vem aí Movimentações Favoráveis Na sua vida Deus não esquece Os seus Tá? Vem uma nova Sáfara Para você Os momentos difíceis Serão superados Se você acredita Coloque amém Coloque gratidão Nos comentários Compartilhe esse vídeo Qual o recado Do universo Para você Através dos oráculos Do anjo Preste atenção Os sinais Estão alertando você A espiritualidade Está te alertando o que? Calma aí Aguenta mais um pouquinho Chegou a sua hora Você não está só Eu estou aqui com você Deus fala com a gente O tempo todo Oxalá Buda Zambia Não importa Preste atenção Nos sinais Você não está só Acordou? Gratidão Deus Por mais um dia Gratidão Criador Vai dormir? Gratidão Ao invés de reclamar Pratica gratidão Se sua vida não mudar Em sete dias Você fazendo isso Eu mudo meu nome Você vai sentir Uma energia incrível Você vai sentir Que você é capaz Que você pode Que Deus não Não está Longe de você Deus não esqueceu De você Entendeu? Acorda A nova era chegou O momento chegou Para você O momento da sua virada Acredita? Eu acredito Eu confio em você Op tchau Que meu povo cigano Abençoe cada um Que está vendo esse vídeo Que a luz Seja maior Do que as trevas Que você consiga Seus objetivos Eu confio Na sua capacidade Op tchau Rua Rua